Jangadeiro Ele tira todo dia o seu pão Vai pro mar, leva a saudade De alguém que ia chorar Na hora da despedida Só lhe pede pra voltar, jangadeiro Vai, jangadeiro vai Vai, escoca a rede e vai pro mar Vai, jangadeiro vai Vai, jangadeiro vai Vai, joga a rede e vai pro mar Ele sabe que na praia Tem alguém ali a esperar Que misturava os seus prantos Com os prantos do mar Suas preces e pedidos A mãe d'água atendeu E assim seu jangadeiro O mar bravo devolveu jangadeiro Vai, jangadeiro vai Vai, escoca a rede e vai pro mar Vai, jangadeiro vai Vai, escoca a rede e vai pro mar Ele volta radiante Na jangada tem seu pão Traz riqueza pra armaria E amor no coração, jangadeiro Vai, escoca a árvore e vai pra riqueza pra armaria E amor no coração, jangadeiro vai Vai, escoca a rede e vai pro mar Vai, escoca a rede e vai pro mar Leva a saudade de alguém que ia chorar Na hora da despedida Só lhe pede pra voltar, jangadeiro Vai! Vai, jangadeiro, vai Vai, joga a rede e vai pro mar Jangadeiro, vai Vai, jangadeiro, vai Vai, joga a rede e vai pro mar Jangadeiro, vai Vai, jangadeiro, vai